Estamos aqui iniciando o programa Entrevista do Blog do Pimenta, aqui nos estúdios da Rádio Baixada Web Rádio e estamos recebendo hoje o Adriano Dias, que é fundador da Concausa, uma ONG muito conhecida, principalmente na Baixada Fluminense, ligada à cultura dos direitos humanos e ele em si, também como cidadão, grande militante na área dos direitos humanos. Bem, Pimenta, obrigado pelo espaço aqui, espero que a gente possa utilizar mais esse meio de comunicação da nossa região para contribuir para o desenvolvimento que a gente precisa tanto. Legal. E uma das finalidades da tua vinda aqui, além de a gente ter antes tido um bom e proveitoso papo aqui, é falar sobre a Universidade Federal da Baixada Fluminense. Saiu recentemente um artigo, aliás, uma reportagem na qual você é citado como um dos militantes dessa causa e eu acho que é uma coisa que tem um anseio muito grande por parte principalmente da juventude da Baixada Fluminense, a criação, a instalação dessa Universidade Federal da Baixada Fluminense. Agora, embora isso saiu agora, seja um movimento que teve uma certa visibilidade na imprensa, mas isso não é uma causa tão recente assim. Parece que, eu acho que em 2013 já teve algum ensaio disso. Na verdade, isso está correto. Em 2013, houve esse movimento para que se criasse um campo da Universidade Federal Rural, que fica seropédica, em Nova Iguaçu. O termo, parece que foi assinado em 2005. Ela funcionou vários anos dentro da Diocese de Nova Iguaçu e no Colégio Monteiro Lobato, Colégio Municipal. Foi construído um prédio que fica ali próximo à Via Dutra, entre o Aeroclube de Nova Iguaçu e a Via Dutra. Esse prédio foi terminado em 2010 e aí por uma série de questões burocráticas e tal. Foi terminado, mas foi finalizado. E aí nós participamos até, passamos quase por esses processos, né? Mas a movimentação dos alunos, né? Porque estavam em condições não muito adequadas dentro do colégio, da Diocese e tinha um prédio maravilhoso, novo e não era inaugurado. A gente passou por essa movimentação e hoje existe o Instituto Multidisciplinar, que é da Universidade Federal Rural. Só que o seguinte, esse movimento é bem anterior. Se a gente passar 10 anos antes de 2013, ele começou na década de 90 com o FICA-UF, com vários parlamentares, movimentos sociais e que pediam para permanência num campus da UF que funcionava em Nova Iguaçu. E aí por uma série de interferências políticas que não vem o caso hoje, né? Por uma série de interesses corporativos aí das universidades privadas, acabou esse campus sendo retirado em Nova Iguaçu. Então o estudante, o morador da Baixada, ele tinha que ir ou para seropédica, ou para fundão, ou para UERJ, ou para vermelha, ou para Niterói, né? E eu sou de uma geração da década de 80 em que meus colegas, quase todos daquela época, eram um pouco mais velhos do que eu, tinha 15 e andava com uma turminha de 18, 19, 20. Quase nenhum deles terminou a universidade, porque se hoje a mobilidade já é difícil e caro, cara, né? Você imagina na década de 80, como é que era difícil e caro permanecer, nós temos mais ou menos uma mesma idade, permanecer dentro de uma universidade, mesmo sendo pública. Então você tinha uma luta enorme de disputar, aí tinha aquela coisa do só filho do doutor que entra para a universidade federal, a universidade pública, lembra dessa história aqui? Sim, sim. Graças a Deus, nos últimos anos, com uma série de políticas acertadas, se democratizou o acesso ao ensino superior, mas está longe de ser o ideal, está longe, na nossa leitura, ainda longe de ser o ideal. Mas é um processo de construção, por isso que a gente está debatendo isso. Então, esses meus colegas, quase todos não terminaram a universidade, vão tocar sua vida profissional, mas você vê, né, que não é uma luta de agora, né? Desde a década de 80, a década de 90, você tem esse movimento, na década de 2000, você tem a criação desse campus importante que é o Instituto Multidisciplinar, mas a gente acha que hoje a gente deve ter uma universidade mais com a nossa cara. E aí aconteceram nas últimas semanas algumas questões que a gente quer depois levar a debate aqui. Ok. É exatamente o que eu queria lhe perguntar, em que momento esse campus, ele deixa de ter a sua utilidade e essa demanda, ela surge, assim, qual a vantagem desse passo a mais daquele espaço lá? É, a nossa leitura é a seguinte, é necessário criar mais espaços para o ensino superior público para dar acesso aos jovens. Você mesmo citou anteriormente, né, algo em torno de 400 mil jovens na Baixada Fluminense, por ser só essa parte mais miúdo da Baixada, né, de em torno de Nova Iguaçu, Caxias... Na idade de acesso à universidade. É, que deviam estar em uma universidade, de preferência pública, né, eles não citam, até menos de 1% disso que tem acesso. Então... É em torno de 3.500, né, que... É, 3.500 estudam hoje no campus da disciplina em Nova Iguaçu. Nós temos estruturas aí, nós temos IFRJ, em Lilópolis, a UED em Caxias, nós temos aí em Xerém, campus em Xerém, Paracambi, a própria Universidade Federal Rural, que tem um papel importantíssimo, né, desde lá do final da década de 30 e tal, mas acontece o seguinte, a demanda é grande. Além disso, a dinâmica social é outra. Então a gente acredita que, assim, é necessário criar uma universidade independente, mais dinâmica, com uma autonomia, e que principalmente dialogasse mais com a sociedade. Então, o mais prático seria a transformação, não é a criação, mas a transformação do campus que existe em Nova Iguaçu, numa universidade autônoma, né, isso é mais fácil. Se não, temos que buscar uma saída para isso. A presidenta esteve aqui na Baixada e prometeu um campus para Belforrocho, né, e sem nenhum problema, o ideal é que tem os dois. É verdade, claro. O ideal é que não, 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 não... Afinal, como você disse, são em torno de 400 mil jovens na idade de estarem dentro de uma universidade. E também a questão da criação de uma universidade federal na Baixada Fluminense, eu entendo como um foral, um farol norteador, eu falo muito isso. A Criação da 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 Criação da